...sobre inovação, e lá fora, até por causa do dilema do inovador, a inovação acontece em pequenos grupos, muitas vezes pequenas empresas, startups, que são muito trabalhadas lá fora. Aqui no Brasil, eu acabei de montar uma empresa de desenvolvimento na nuvem, e a gente levou quatro meses para conseguir ter a empresa no Brasil. E, assim, tentando uma pequena empresa para nós investirmos o nosso dinheiro, para a tecnologia, não estou vindo nada do governo, nem nada. A gente fez a mesma empresa nos Estados Unidos, daqui, nós daqui, falando com o pessoal de lá, e a gente montou a empresa em cinco dias. Em cinco dias eu tinha, até hoje eu não tenho cartão de crédito aqui no Brasil, eu já tenho cartão de crédito nos Estados Unidos. Então, é muito difícil a gente ser inovador se a nossa situação burocrática no país está nessa situação. Mário Tessa. Desconto do meu tempo. O Anauá, que, além de tudo, é neto do Francisco Julião. Nasceu no exílio. Nasceu no exílio. Então, viu, ministro? Não, viu? O Francisco Julião. Viu, viu. Teve uma história bem interessante. É a história. Certo. Agora, quanto tempo? Nossa, amiga. E ele foi fazer software de NDA. Ninguém sabia que ele era neto do Francisco Julião. O Toma Vida da volta. O Toma Vida da volta. O Toma Vida da volta. Mas, o ministro, ele nasceu no Chile, ele é paraíba por opção. Ele nasceu no Chile. Ele quer fazer reforma agrária na internet. Gris, atualmente, eu participo de uma empresa chamada Futura Net Works, que organiza a Campus Party, que é um evento que tem, desde quando vem para o Brasil, apoio do governo federal. Mas, o que eu quero falar é mais, é uma outra declaração, no sentido de dar segurança na sua opção. O senhor é o único ministro do governo que está dialogando com essa comunidade. O governo Lula dialogou muito mais e a gente entende que troca de governo mesmo, numa mesma composição, sempre muda as pessoas, muda a experiência. E, por sorte, o senhor está se abrindo a esse público. No governo do presidente Lula, ele sempre convidava parte dos nossos membros da comunidade, eventualmente, para consultas. E eu quero dizer que nós contribuímos muito para o país. Quando ninguém acreditava no software livre, o presidente Lula acreditou e colocou para o computador para todos a opção somente para o software livre, não como uma exclusão do software proprietário, porque, desde que ele se tornasse nas regras de livre, poderia estar também. Mas, é óbvio que o mercado não quis. E, com isso, nós construímos mais de 60 fábricas de computadores na época. Com isso, com a MP do BEM, que o senhor deve ter participado no Congresso, o PIB daquele ano foi um dos maiores puxado pelo PIB industrial, que foi puxado pelo PIB dos computadores, que foi puxado pela opção do software livre. Então, mesmo sem as pessoas saberem, sem a população lá fora, graças a essa comunidade, uma opção política do governo na época, isso impulsionou e foi uma das únicas políticas industriais que o governo teve interessantes naquele momento para esse segmento. que impactou na economia geral. O senhor tem a possibilidade agora, tanto pela história como pelo Ministério e pelo trânsito no governo, de tentar nos ajudar a reconstruir uma política industrial que o senhor já está construindo e percebendo que nós já ajudamos para fazer realmente o país quinta potência. Nós já somos quinta potência em vários segmentos, mas não seremos nesse, e esse é fundamental. hoje as empresas internacionais vêm aqui levar o nosso pessoal para fora, eles já estão desistindo porque ninguém quer mais para fora, então o negócio é o Brasil. Só que isso não ente para o Brasil, a gente está mandando divisas para fora igual no formato do lucro das empresas, o que não é nenhum problema, mas o nosso governo está construindo o nosso ecossistema. Então, o que eu lhe sugiro objetivamente é que a gente saia, não precisa ser agora, mas que o senhor defina um grupo de trabalho que a gente possa dialogar com alguns dos seus assessores e eventualmente em algum momento do senhor também, que a gente vá reconstruindo essa história e mostrando as novas coisas que a gente pode fazer. Porque nós podemos ajudar e muito, e se não será só a nossa opinião, o senhor vai ter que ouvir as outras opiniões, vai ter que ouvir a Microsoft, mas ele sempre tem espaço. Não digo só para o senhor, mas para qualquer um, porque esse tem condição. Nós não temos marketing, não temos nada, nós somos ações individuais, ações coletivas ou de pequenas empresas, ou que se alinham. E, por último, só para lhe dizer que a Olimpíada da Matemática é uma excelente iniciativa. O presidente Lula havia nos desafiado, quando ele recebeu o protótipo do primeiro OLPC, do MIT, que ninguém acreditava. Quando ele recebeu a comunidade, isso mudou a indústria de novo, que começou a ter netbook no mundo por causa dessa iniciativa brasileira, que não tinha. Ele desafiou a gente a fazer uma Olimpíada de Matemática. Como nós não tínhamos nenhum apoio de nenhum ministério, nós fizemos arena de programação aqui no FISL, com software livre, que era o que a gente podia fazer. A gente sabe que não será só sub-software livre, mas é o que a gente podia contribuir. Fizemos por dois anos, inclusive o presidente circulou e a ministra Dilma no FISL 10 sobre isso. E nós não tivemos mais capacidade financeira de manter. Então, eu lhe diria que o senhor vai encontrar nessa nossa comunidade, muita gente vai ajudar. A gente já fez o primeiro experimento e a gente tem condição de lhe ajudar a ser um pedacinho desses milhões que vão participar dessa Olimpíada, que não será só de software livre, mas no nosso pedaço a gente ajuda. Eu sou Paulo Renat, integrante do Partido Pirata do Brasil e do grupo de pesquisa Cultura Digital e Democracia da UNB. E, ministro, acho que muitas das falas ecoaram aqui a dificuldade do Estado entrar em contato com os hackers. E eu, como pesquisador, percebo que a cultura digital vem intensificar coisas que já existiam, mas que agora ficam mais amplas e mais rápidas. O senhor colocou na palestra a questão dos grafiteiros e dos peixadores. Quer dizer, isso já existe há muito tempo e o Estado ainda hoje tem dificuldade de diferenciar peixador de grafiteiro. E essa dificuldade se repete entre os hackers e os crackers. Então, o senhor, como ministro da ciência e tecnologia, quer dizer, tem uma atribuição limitada no governo federal, mas a sua fala repercute imediatamente como uma fala do Estado brasileiro. E, pensando nisso, a gente tem que perceber como o marco civil da internet poderia ser um mecanismo para que o Estado brasileiro tivesse uma via formal para ter esse diálogo. O diálogo informal já existiu algumas vezes. A Secretaria de Cultura Digital, no âmbito do MINK, foi uma tentativa de formalizar, mas que, de novo, ficou restrita ao MINK. O que a gente desenvolveu, muito em função do ativismo do Sérgio Amadeu, do João Carimbéi e de outros, o Alexandre Olivo também participou, com a petição contrária ao projeto do i5 Digital, foi mostrar para o Estado, olha, há internautas que fazem coisas muito boas com a internet. Não podemos tratar todo mundo como suspeito e registrar dados de todo mundo como previamente considerados criminosos. A ideia é perceber a criatividade dos grafiteiros e não tratar todo mundo com o computador na mão como pichador. Então, o pedido que fica aqui é para o senhor, assim como o senhor defendeu uma diferenciação entre hackers e crackers, que o senhor consiga, hoje, nesse momento atual, defender que o Estado deva também perceber o marco civil como uma bola dentro, como uma coisa que o Estado pode fazer para ajudar a sociedade em tudo que foi colocado aqui, perceber os bons pontos da cultura digital e não focar nos erros da inovação que leva ao mero crescimento e não ao desenvolvimento, que é a perspectiva de segurança que embasa a ideia do i5 Digital, que é uma segurança fechada, a mesma segurança que pensa na proteção por patentes, que pensa na proteção via direito autoral. É uma forma de proteção ultrapassada e, se a gente seguir essa lógica, a gente vai seguir sendo um país na rabeira. Se a gente mudar de lógica, passar para a lógica da liberdade, que é com que o software livre trabalha e o que a cultura digital vem a intensificar, já existia muita gente tentando a liberdade analógica. Com a cultura digital, a gente consegue uma liberdade de pontas, de pequenos desenvolvedores. Então, eu fico aqui com o ponto de que o marco civil possa ser esse instrumento para que o Estado tenha uma via formal de fazer esse reconhecimento além de cada um dos ministérios. Vai ter uma política que integre as pequenas ações num parâmetro, que diga, por exemplo, acesso à internet em direito fundamental. E toda vez que uma política pública for contra isso, a gente pode falar, opa, isso está errado. Não é porque eu acho, porque tem uma lei que diz que acesso à internet em direito fundamental. Opa, o software livre é um plano do Estado, não é um plano do governo Lula, do governo Dilma, do governo 2014. É do Estado. Se tiver isso em lei, a gente precisaria estar brigando com o Ministério da Cultura pelas coisas que estão fazendo errado. A gente podia falar, você está descumprindo a lei. É isso. Claudio. Me chamo Claudio Filho. Eu trabalho com software livre já há mais de dez anos. Alguns dizem que eu sou ocupado pelos projetos. o Mozilla, o Post, o Open Office, o Open Office e o Free Office. E esses projetos têm trazido aí uma margem de mais de dez milhões de economia para o país todo ano, que também está de vista técnico. Vendo a questão, a fala do Tesco, que é o que eu queria focar, é a questão do ecossistema que junta todas essas partes que foram citadas até agora. A questão de a gente usar software livre não é meramente a solução, e sim trazer a questão que...